Mas o Gui é impressionante. É o molho, né? E aquela pegadinha na minha casa lá de Maresias? Puta, tadinho. Você sabe que é uma ideia antiga. Isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer a cara dele. Ele terminou o Gustavo e Luan no dia seguinte. Falou, não gravo mais com você, não quero fazer mais nada. É mesmo? Nossa. Ficou putasso. Eu tive que, meu, me ferrei. Tive que fazer a Eurotrip lá, depois com o Daniel Zuckerman. Eu lembro, cara. Eu me ferrei, mas fui pra Eurotrip com o Daniel Zuckerman. Cara, isso eu falo pra esse aqui, eu brinco até duas coisas que eu não vou esquecer. Isso e a cara do pai dele na hora que amanhã aparece ele com as paniquete. São duas coisas que eu não vou esquecer na minha vida. Pô, você viu que o meu pai, eu perdi meu pai, né? 40 anos. O seu Betinho, gênio. Pô, morreu em janeiro, tadinho. Eu sei. O seu Betinho, a cara do seu Betinho. E a cara do Gui, a hora que ele dá a patolada, irmão. Pô, eu tava lá, bom. É um negócio. Você não tava? Não, eu não tava. Posso contar o que aconteceu? Lógico, caralho. Bastidores. Lógico. Bastidores. Duas coisas que aconteceram que foram bem divertidas. Adoro. Entrei lá, os caras, ó, vamos organizar na sua casa. Convidam o pessoal. Puta, foi tudo em cima da hora. Que tinha festa no Sirena também. Tinha festa no Sirena. Isso. Eu ia gravar no dia seguinte, Gustavo e Luan. Isso, isso mesmo. Gustavo e Luan foi demais. Aí, beleza. Fui lá pro... Fui lá. Na casa, convidei umas amigas. Tava o meu irmão e a mulher. E ele, meu, não quero ficar aqui. Falei, Bruno, fica aqui. Meu irmão odeia aparecer. Sim, sim. Bruno, por favor, pra ter um... Beleza, ficou. Aí, beleza, tal, não sei o que, gravando em casa. Aí, o Guilherme ia chegar daqui a pouco de vã. E a gente ia lá, tal. Chega uma menina. Na vã, né? Na vã, né? Na vã, dando em cima. Na vã, dando em cima. Um beijo já passando a mão. Que os caras inventaram que a luz da vã tava com um problema. Isso. E a Gebra já daquele jeito. A Gebra já... A Gebra já... O Napolitano já... Já, já. O Napolitano já com três bolas, já. Quatro bolas. Já tava aparecendo até o sabor morango. Aí, beleza. Assim, bonitinho. A mãozinha, né? Aí, ali, tal, não sei o que. E eu... Puta, eu tô ligado em tudo, né? Falei, cara, alguém me arrumou com você? Não. Pô, por que a luz da vã foi acesa? Você não falou nada? Não, falaram que tava com problema. Pegaram direitinho ele. E a Carol foi muito bem também. Mas foi muito bem planejado. A Carol foi bem pra Carol. Rapaz, aquilo foi tão bem planejado... Foi, ele tinha certeza, Carioca. Por que que ele tinha certeza? Porque foi... Quando você vai fazer uma parada dessa, você tem que ter planejamento. Isso foi uma coisa. Foi lá de trás. Aquilo é uma ideia antiga. Mandando mensagem pra ele. Na verdade, isso era pra fazer pro Carlinho. Você vai lembrar disso lá. Verdade. Lembra disso? Lá atrás. Eu queria sacanear o Carlinhos isso lá atrás. Verdade. Que ele tava dizendo que tava a Canins, não sei o que. Isso, isso, isso. Então é a hora que eu vou pegar ele. E não fizemos. E aí, pra implementar essa parada do Gui, teve um planejamento. Do tipo assim... Ele me falava. Ô, a Carol tá me mandando mensagem. Fala, manda mensagem aí, porque eu sabia. Exatamente. Manda mensagem aí, pô. Dá um gás. O seguinte, vamos lá. Teve que desenhar mesmo. Ó, no dia 20, no programa, você já pega na mão dele, já começa... Cara, foi uma coisa assim de um mês e meio ano. Foi muito, foi. Por quê? Pra quando acontecer, o cara ter certeza. O cara não ter dúvida. Porque não adianta você fazer em uma semana pra outra, o cara vai se ligar. É muito em cima, né? É muito em cima. E tem um tempo, né? Aí ia lá no programa, ó. Carol, vai lá, senta do lado dele e pega na mão do cara. Aí ela ia lá. Entendeu? Foi cozinhando o maluco. O que acontece, quando ele chegou em casa... Faz um carinho, faz um tapo. Isso, vai. Quando ele chegou em casa, Carica, ele queria ir embora. Eu lembro. Ele falava assim, eu não vou ficar aqui. Por quê? Não, 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 não. Vou pegar a Carol lá, velho. No hotel. Pra que eu vou ficar aqui? Fica aqui, cara. Eu uso o quarto. Isso eu tinha me falado já. Porque ele sabe que a gente é sem fim. Então ele queria ir embora, velho. Ele não queria ficar lá. Ele achou que lá a festa começou... Antes dele chegar, aconteceu um negócio engraçado. Antes dele chegar, a gente ir lá e tal. Aí eu bolinha. Pô, quem comem as duas essas meninas? Aí eu falei, ah, são minhas amigas, tal, isso aqui. Meu, e aquela ali que chegou agora? Falei, eu não conheço. Bonito, hein? Bonito. Ó, essa é o Fabrício. Caralho. Era o cara. Era o cara que... Não percebia. Era uma menina bonita. Mulher, mulher. Por isso que ele foi que foi. Era uma menina... Tipo assim, não... Não, não, não. Foi que ele também trocou, mas eu... Mas foi muito legal o Bolinha falando assim... Não fala pra ninguém, por favor. Porque o Bolinha já tinha... Já contou. Acabou de goelar. Faz tempo, faz tempo. Acabou de goelar. Aí beleza, fomos lá, mas não tem problema nenhum. Aí beleza, subimos lá. Não fala que eu peguei, não fala que eu peguei. Aí subimos lá, tal, não sei o quê. O Gui ficou. O que ninguém sabe é que quando a Carol, que tava beijando ele, falou, vou no banheiro pra trocar a peruca, não sei se vocês lembram disso. Aham, lembro, lembro. Quando ela foi pro banheiro, o Gui viu uma luzinha vermelha no meio de um vaso. Caralho. Aí ele chegou a levantar, que ele pensou assim, pô, e aí é um puta tarado. Ele põe câmera nos quartos pra ver depois. Olha o que o cara pensou. Entendi. Ele não se ligou no pânico. Não se ligou. Ele chegou perto, viu a luzinha e falou assim, deve ser pra matar mosquito. Quase ele descobriu tudo ali. Puta. Aí ele deitou de novo, não vou pôr na mão que deve ter bagulho de mosquito. Deitou de novo, aí veio o Fabrício e tal. E puta, ficou com ele. Mas cara, muito mais tempo do que foi por lá, porque não dava. E ele metendo a mão e tal, e eu falava assim, caramba. O que que é? Não, meu. Abamento. Não. O que que é? Abamento. Por isso que o... Por isso que o... Que o... Que o... Não, meu. Corta o Edu. Não. Não, corta o Edu. Eu tava lá fora com a banda. Eu lembro. E eu falava pros caras assim... E aí? Que hora? E os caras, não, calma. Como calma? Não, é, porque ele tava meio brilho. Ele tava, bicho. Ela tava com a partida sem nada, e ele pelado, velho. Mano, mano... A puta manjuba. E eu assim, meu Deus. E eu falava assim, caramba, mas quem demora tanto tempo pra fazer alguma pavê, né? E ele manda um... Eu nunca vou esquecer a cara dele. Olha. Olha, olha. No lado ele faz assim, ó. A cara dele, o zóio. Olha. Aquelas leias, aquelas... Sabe o que que é isso aqui? Que filma no escuro, que o zóio dá brilhada. Sabe o que que vocês têm que pensar? O zóio dele, velho. Eu nunca vou esquecer essa cara dele, bicho. Sabe o que você tem que pensar, Mola? Qual foi o primeiro pensamento dele? Carol Dias é homem. Ele pensou assim. Será, irmão? Pô, você tá beijando a Carol Dias. Não, ele achou que ele achou... É verdade. Ele achou que tava com a Carol Dias 100% do tempo. Ele não percebeu a troca, nada. Ele falou que a Carol Dias tem um salame, velho. Eu falei assim, o que que é isso aqui? É, a Carol Dias tem um salame. Ui, ele falou, oxe. O que é isso? Aí ele é uma fanfarra. Entrou fanfarra, mas eu já tava sem graça pra caramba. O Fabrício lá pondo sutiã. Puta situação horrorosa. A menina foi muito bem também, essa menina aí. Foi, foi. Foi muito bem. Cara, isso é muito mariano. Hoje não daria pra fazer mais, né? Tá, tá louco. Hoje não. Até de contar aqui, eu tô com medo. Aí, beleza, tal. Meu, zoeira, zoeira. Ele assim, ele demorou muito pra entender o que tava acontecendo. Cara, eu ri muito isso aí, cara. Porque você imagina, cara. Pô, o cara tá ali. Ele achou que vai rolar depois de tanto tempo. Lógico, cara. E ele ficou muito... Imagina a empolgação dele. Uma mulher que ele é apaixonado. Ele foi embora da minha casa. No mesmo dia. Foi embora pro hotel. No dia seguinte, a gente foi gravar com o Gustavo e Luan. Ele falou assim, hoje é o último dia que eu gravo com você. Não quero mais fazer isso. Aquele jeitão dele, né? Tô puto, não quero mais. Os caras perderam a noção e tal. Ele ficou muito puto. Não, eu vou dizer uma coisa. O que entristeceu ele não foi não ter... Não ter feito... Não era transar com a Mira. Só. Ele tava... Quero transar! Apaixonado. Apaixonado. Ele tava amando. Exatamente. Ele achou que... É tipo você no começo. É a mulher dos sonhos. E você achar que você tava capaolo e negro te sacaneia. Você tava apaixonado. A bicho, mas tudo bem, né? Mas o cara se apaixona pela mulher do trabalho e saber onde ele trabalha no mundo. Você não escolhe por quem você se apaixona. Você não vai ficar ligado, meu irmão. Até a próxima. E aí, tchau! Tiga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-diga-d Obrigado.